Você usa carteira com dinheiro, cartões e documentos? Pois isso logo logo pode ser coisa do passado. É isso mesmo, já é possível sair de casa sem dinheiro e nem cartão de crédito. Agora já tem até documentos dentro do celular. Elas costumam ser desconfortáveis. Muitas são até feias. Mas não tem jeito. As carteiras com documentos, cartões de crédito, dinheiro, para muitos são indispensáveis. Tem gente que carrega tudo isso e mais um pouco. Comprovante de residência, conta, eu coloco aqui. Receitas de óculos, receita de audição. O que é isso aí? Nem sei. Ó esse, um rolo que eu estou tentando fazer. É tão cheio aqui, ó. Ela engancha para sair aqui, ó. Essa é a minha carteira. Para o Edson, a carteira volumosa no bolso é um costume que passa de pai para filho. Meu pai tinha essa tradição, então a gente acompanhava muito e brincava até com os documentos dele na carteira. E ele ficava naquela, não tira, não mexe na carteira. E aí eu trouxe isso para mim, ó. Se ele esquece a carteira em casa... Aí eu me sinto que está faltando, digamos, vai metade de mim, porque é o que anda comigo, é o que está comigo. A carteira preenchida de dizer de tudo o que eu preciso. A carteira do seu Thomas é ainda maior. Vou comparar com a minha. A minha carteira, ó, é muito menor que a sua. Bom, a minha tem pouco dinheiro dentro, pouquinho de dinheiro. Tem só dois cartões que eu carrego, um documento, carteira de motorista. Agora, a do senhor é impressionante. É impressionante, não? De tão grande, a carteira virou um problema. Tudo por causa de um hábito corriqueiro. Sentar com a carteira no bolso de trás da calça. Esse movimento causa a compressão do nervo ciático e aí vem a dor. Seu Thomas não diminuiu o tamanho da carteira, mas mudou o bolso de lugar. Eu uso cargo pants. São capona. É, capona? São capona. O empresário nasceu nos Estados Unidos e de vez em quando troca os idiomas. Pants significa calça em inglês. E cargos são essas calças com bolsos laterais. Porque eu não conheci esse bicho aqui, essa carteira. E o bolso é grande, ó. O bolso do senhor tem um palmo de largura, um palmo de altura. E eu mandei fazer esses alfaiates. Especial ao tamanho, para a carteira. Mas carteira como a dele e a do Edson estão com os dias contados. Num futuro próximo, as pessoas vão andar sem carteira. O celular vai carregar os documentos e realizar os pagamentos. Por exemplo, você já ouviu falar em carteira de habilitação digital? O Jean já usa. Entrei em contato com o DETRAN, fiz a minha atualização dos dados que são necessários. Fiz um cadastro no site do DENATRAN. Baixei o aplicativo e rapidamente a CNH estava disponível no meu celular. Ele foi um dos primeiros motoristas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a ter o documento no celular. Hoje, a carteira de habilitação digital existe apenas em alguns estados. Mas a previsão é que em julho ela esteja disponível para todo o Brasil. A Gadir, que mora em Goiânia, também já tem a dele. Sempre fui ligado na tecnologia, sempre gostei bastante. Entrei no site de serviço do DENATRAN, bloqueei a carteira antiga, porque eu formatei o celular. Aí ele gerou um código, eu ativei e está aqui. Não teve grandes problemas, não. A digitalização de documentos não para por aí. Já está em fase de testes um novo tipo de documento. É o Documento Nacional de Identificação, o DNI, que será digital. O documento contém a foto, nome e CPF da pessoa. Nele existe um QR Code. Esses códigos de barras bidimensionais, que podem ser facilmente escaneados pelos telefones celulares, equipados com câmeras. No caso do DNI, o código vai conter todas as informações do documento. E assim, fica fácil verificar se ele é verdadeiro. Além disso, terá assinatura e até o título de eleitor com a informação atualizada sobre se a pessoa votou nas últimas eleições. Pode abranger também a CNH, carteira de saúde, carteira de vacinação, eventualmente carteiras profissionais. Ele é um documento prático, porque é um documento que a pessoa pode carregar no seu celular. Por enquanto, apenas alguns servidores federais têm o documento. O DNI deverá estar disponível para a população em julho. O que já é coisa do passado é andar com dinheiro em papel e até o cartão de crédito. Hoje, já existem formas de pagamentos via celular. A mais comum é colocar os dados do cartão de crédito dentro do aparelho. Foi o que fez o Brasílio. Você pode registrar vários cartões, tá? Aí você não precisa ficar carregando na carteira. Parece complicado, né? Mas não é tanto. Primeiro, o Brasílio baixou um aplicativo no celular. Depois, fotografou o cartão de crédito com o aparelho. Ele já registrou. Fez a leitura e já leu. Do mesmo jeito que você paga com a tarjeta de cartão de crédito, você pagaria com o celular. A diferença é que é por aproximação. E as maquininhas, hoje, que já tem no estabelecimento comercial, a grande maioria já aceita esse tipo de pagamento. Brasílio digita alguns dados pessoais e está feito. Antes de sair de casa, ele precisa verificar quais estabelecimentos comerciais aceitam este tipo de pagamento. Já mapeou os estabelecimentos da região aqui, lanchonete, padaria, restaurante. E vai almoçar fora hoje? Vamos almoçar, sim. Posso acompanhar o seu almoço? Vamos lá, então. Vamos acompanhá-lo. Brasílio se serve, come normalmente e na hora de pagar. A comanda está aí com o valor e é tudo muito simples. Ele vai apresentar o telefone. É rapidinho, encostou e pronto. Para o comerciante receber o pagamento dessa forma, ele tem que ter essa maquininha com um dispositivo que aceite a aproximação de celular. Do celular, isso mesmo. Muito fácil. Vantagem para o cliente que não precisa carregar o cartão. Vantagem também para o comerciante. Você não tem nenhuma taxa mais nem a menos. É o normal. É a mesma. É a mesma. É mais do cliente mesmo, da confiança do cliente. Bom, com isso, menos dinheiro em caixa, né? Né? Não tem que manipular o dinheiro. Aliás, você tem dinheiro no caixa aí ou não? Não, só cartão. Existem outras maneiras de pagar contas diretamente pelo celular. Por exemplo, nesta lanchonete, é possível pedir e pagar sem enfrentar fila. Basta baixar um aplicativo. Nesse aplicativo, vou clicar aqui, ele vai me mostrar, nessa região onde eu estou, os estabelecimentos que aceitam esse tipo de pagamento. Eu estou numa lanchonete e a lanchonete já aparece aqui na lista, ó. Cliquei na lanchonete. Está carregando, carregou. Vou fazer um pedido. Fazer um pedido, aparece o cardápio, água, café, refrigerante, salgadinhos, etc. Eu vou pedir uma água com gás. Cliquei em água com gás. Adicionar a minha comanda. Já adicionei, tá vendo? Não preciso nem pegar a fila para fazer meu pedido. Aí, eu vou pagar. Apareceu aqui o QR Code. Agora, eu me aproximo do caixa. Eu tenho aqui o QR Code. Isso. O que eu tenho que fazer? Você aproxima o seu equipamento. Isso. E você vai copiar esse Code. Olha lá, está carregando. Já foi feito a conta. O crédito já caiu na conta da empresa, da lanchonete. E agora, é só entregar o produto. Comprei uma água sem precisar de dinheiro nem de cartão de crédito. Neste caso, o aplicativo que eu baixei no meu celular faz o meio de campo entre os clientes e a lanchonete. Estabelecimento comercial tem que ser parceiro do aplicativo. E o que você ganha é aquilo que você mostrou. Você ganha a velocidade. Então, você não precisa pegar a fila. E tem um outro ganho também. O estabelecimento comercial consegue saber o que você consome. E aí, criar promoções específicas para você. Outra forma de pagamento via celular é através de mensagem, muito comum na China. Esta tecnologia está chegando agora ao Brasil. Então, você vai localizar o estabelecimento e vai mandar uma mensagem. Mas não uma mensagem normal. Uma mensagem com dinheiro. Então, o estabelecimento fala, olha, essa água custa R$ 3,50. Você detecta o estabelecimento e manda uma mensagem. Tão simples quanto a gente manda uma mensagem com valor de R$ 3,50 para a conta virtual do estabelecimento. Então, esse é o futuro do pagamento. Pagamento diretamente no celular ainda é minoria entre os brasileiros. O motivo varia. Ainda não sei como funciona, na verdade. É uma novidade para você. É uma novidade. É, o duro é que você perdeu o celular. Eu tenho medo, né? Para o especialista, perder o celular é um problema apenas pelo prejuízo do aparelho. Quando você perde fisicamente dinheiro ou identidade ou seu cartão de crédito, você fica assustado, você fica preocupado. E é todo um processo para você recuperar essa documentação, correto? Agora, o celular você perdeu, mas os seus aplicativos estão em algum canto. Você compra outro celular e você já tem imediatamente tudo funcionando novamente. Com os documentos vai ser a mesma coisa. E o celular tem mais uma vantagem. Muitos deles podem ser desbloqueados apenas com a biometria do dono. Quem já usufruiu da tecnologia só vê um problema. Evidentemente tem que ter bateria no celular. É, o negócio vai ser carregar o celular e o carregador juntos. E até o seu Thomas, que carrega tudo e muito mais um pouco na carteira, se animou com a novidade. Será que esse mundo moderno vai acabar com a carteira do senhor? Vai. Vai. E vai ser um benção. É, vai ser uma benção. É um alívio. E o Zapping de hoje fica por aqui. Você gostou dessa edição? Então compartilhe conosco a sua opinião pelo site r7.com.br E até mais.